E Juliano, Fábio da Silva Bermeu, 27 anos, e Pablo da Silva Melo, de 20 anos, foram presos hoje à tarde na Avenida Amazonas, do bairro Nova Porto Velho. O material apreendido estava dentro de um carro. A dupla ainda disse que já havia apurado a quantia aproximada de mil reais com a venda dos ingressos falsos. Fábio e Pablo foram conduzidos para a central de polícia.